Senta na pica Hoje eu tava lembrando o que eu fiz com ela lá na passarela Hoje eu tava lembrando o que eu fiz com ela lá na passarela ela descia Junto com a amiga dela ela subia Junto com a amiga dela ela descia Junto com a amiga dela ela subia Bota aqui, 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 bota aqui Eu fiz com ela lá na passarela Hoje eu tava se lembrando O que eu fiz com ela lá na passarela Ela descia junto com a amiga dela ela subia Junto com a amiga dela ela subia Bota que bota que bota Que bota que bota que bota Bota que bota que bota bota que bota subia Bota, bota aqui Desce, 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 desce Tenta na pica Desce, 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 desce Tenta na pica Se você é você mesmo Você acha que seu som é bom? Então ouça isso Vai cara, seu bosta Tenta na pica Tenta na pica